Olá, Cenas do Brasil está no ar. Por um mundo sem armas, sem drogas, sem violência e sem racismo. Este é o tema da campanha da Copa do Mundo 2014. O combate ao racismo no futebol e fora dos estádios e as políticas de promoção da igualdade racial são os nossos temas de hoje. E para falar sobre isso, estão aqui comigo Giovanni Harvey, secretário executivo da CEPIR, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Nelson Inocêncio, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB Universidade de Brasília. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Por falar em campanha, vamos ver o vídeo Quem Ama o Futebol Não Tolera a Discriminação. De que cor é o suor? De que cor é a lágrima? Qual é a raça da emoção? E qual é a crença da alegria? Quem Ama o Futebol Não Tolera a Discriminação. Vamos fazer da Copa das Copas um símbolo mundial contra o racismo. Governo Federal Então, secretário, nós temos visto aí, infelizmente, vários casos, várias manifestações racistas nos estádios, no Brasil e fora, pelo mundo. O racismo, ele tem crescido no mundo? Tem tido mais visibilidade? Ou as pessoas estão expondo mais o seu racismo? Lúcia, se trata de uma maior percepção da sociedade, e eu vou falar específicamente da sociedade brasileira, em relação a esses episódios que, lamentavelmente, fazem parte da história do Brasil. São episódios do cotidiano, mas que ganharam uma visibilidade maior a partir do momento que a tolerância da sociedade brasileira em relação a essas manifestações diminuiu. E, muitas vezes, amplificado pelas mídias sociais, registros foram feitos, deixando de forma inquestionável a percepção de que a discriminação existe e se materializa, prejudicando as pessoas por razões que são contestadas pela sociedade. Professor Nelson, o que você acha? Eu acho que esses episódios mais recentes, eles reforçam alguns argumentos construídos pelo ativismo negro ao longo das últimas décadas do século XX. Um argumento que me parece ser reforçado por essas práticas é de que o racismo é um fenômeno global. E eu sempre percebi isso dentro do espaço do ativismo, essa argumentação de que a luta contra o racismo é internacional, essa coisa toda. Então, no momento que você tem um caso que acontece no Peru, alguns casos que acontecem na Europa, e eu acho, inclusive, curioso, porque quando as discriminações aconteceram fora do país, a reação foi imediata, inclusive do próprio Estado. E quando o fato aconteceu dentro do país, ou é óbvio que tinha que haver reação do Estado, mas foi mais lenta a resposta. E foi mais lenta a resposta da sociedade também. Então, é um ledo engano. Eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes parece que, de forma ridícula, se achar que o racismo que se produz aqui é menos problemático do que o racismo que se produz fora. Racismo é racismo, é violência, não é? Então, eu acho que esses episódios, não é que eles mostram algo que não existia. Eu acho que, na verdade, eu acho que são as circunstâncias que permitem, que observemos, que notemos algo, que, na verdade, é uma construção histórica. O racismo não é um fenômeno inédito, nem aqui, nem fora. Agora, existe no mundo também uma onda contra migrantes, uma onda racista na Europa, isso daí também tem um peso, não é, secretário? É, como o professor Nelson colocou, enquanto as manifestações de racismo mais evidentes, sem a cordialidade do racismo brasileiro, aconteciam, eram percebidas em outros países, a sociedade lidava com isso de uma forma, isso agora se materializou no território nacional, essa percepção, não o ato em si, e há uma certa dificuldade dos agentes políticos de lidarem com isso, na medida que não é possível mais contestar a existência do racismo. E a Copa vai ser uma boa oportunidade para se fazer uma campanha contra o racismo? É, na verdade, a Copa é um pretexto para que as políticas públicas voltadas para o enfrentamento do racismo e a ação do movimento social negro possam ter uma visibilidade maior. Nós temos uma certa preocupação, a partir da posição de gestores de uma política de igualdade racial, de isolar a Copa do contexto das relações sociais no Brasil. Nós evitamos o tempo inteiro falar em racismo especificamente no futebol, nós poderíamos voltar a discutir esse assunto mais adiante, ou de falar de racismo na Copa, porque, na verdade, o racismo não acontece só no futebol e o racismo não acontece só na Copa. Então, a Copa é uma boa oportunidade para que nós discutamos algo que faz parte da história do Brasil e que pode nos permitir, a partir dessa oportunidade, um enfrentamento e uma qualificação de debate. Professor, e essas campanhas como essa que nós vimos agora, né? Quem ama o futebol não tolera discriminação e outras que vão acontecer durante a Copa, elas têm uma eficácia? Elas têm uma relevância. Agora, a gente precisa entender o seguinte, a cultura é muito rica e, ao mesmo tempo, contraditória. Ou seja, o fato de alguém, por exemplo, gostar de samba, ninguém se torna menos preconceituoso, menos racista, porque, por exemplo, gosta de maracatu, porque gosta de jongo, porque gosta de capoeira. São essas contradições e o brasileiro, nós do Brasil vivemos isso. Muitas vezes a sociedade não se dá conta da relevância, da importância, da contribuição, mais do que da contribuição, da participação, do legado africano, do legado negro para a formação desse país. E muitas vezes, ainda que se reconheça isso no âmbito das artes, das manifestações artísticas, isso não necessariamente significa, e é aí que está a contradição, que quem goste, por exemplo, de determinadas expressões culturais, artísticas e culturais, necessariamente, tenha superado esse limite. A gente lida com isso, eu percebo essa contradição o tempo todo, quer dizer, é possível gostar de Paulinho da Viola, é possível gostar de Dona Ivone Lara, é possível gostar de tantas coisas que são negras, de tantas personalidades, expressões culturais que são negras. Então, racismo. Porque existe uma conexão. É uma reação mesmo. É uma reação, né? Uma reação. Isso é verdade porque, de alguma forma, a população negra, ela sai do lugar de subalternidade, que foi o lugar que se entendeu que ela deveria ocupar. A cordialidade do racismo brasileiro, parte do pressuposto de que os negros têm um lugar. E, obviamente, à medida que, ao longo das últimas décadas, iniciativas de polícia de ação afirmativa foram colocadas em prática, nós temos hoje mulheres e homens negros e negras em posição diferente e isso, obviamente, provoca uma reação que se materializa das mais variadas formas. O Nelson estava comentando, o professor Nelson estava comentando sobre uma reação um pouco lenta do Estado nos casos de racismo no futebol aqui no Brasil. E você mesmo, secretário, estava comentando que os agentes públicos mesmo têm essa dificuldade de dar uma resposta mais rápida. Então, nós vimos agora, recentemente, o caso do Tinga e o caso do árbitro, do Márcio Chagas, não é isso? Exatamente. E a presidenta Dilma Rousseff recebeu... É, a presidenta recebeu. Primeiro, vou tocar na questão da capacidade de reação do Estado, né? O Estado não é força motriz de transformação da sociedade. Quem reage com uma agilidade maior, quem tensiona em busca de transformação, são os agentes sociais. O Estado, de uma forma geral, funciona a partir do tensionamento que a sociedade faz, buscando ampliar a cobertura de direitos. Então, dificilmente, nós teríamos um Estado de vanguarda que pudesse antecipar determinados movimentos sociais. O governo, através dos instrumentos que tem, dentre eles a CEPIR, e esse momento que nós estamos vivendo hoje, lamentavelmente evidencia a necessidade de se ter um órgão de promoção da igualdade racial, porque, durante muito tempo, houve um questionamento sobre a necessidade de ter um órgão de promoção da igualdade racial. O governo brasileiro, através do órgão de promoção da igualdade racial, do governo filial, que é a CEPIR, e da própria presidenta, como você mencionou, buscou reagir através das campanhas. A presidenta recebeu o hábito Márcio Chagas e o jogador Tinga. No mesmo dia no qual houve esse encontro, também lideranças do movimento negro foram recebidas. E o objetivo desse diálogo foi exatamente colocar uma agenda mais agressiva de enfrentamento ao racismo. E eu cito como exemplo dessa agenda o projeto de lei que elimina os altos de resistência, o projeto de lei que foi recentemente aprovado das cotas nos concursos públicos. Então, na medida do que é possível, dada a correlação de forças, o Estado e o governo têm reagido. Bom, vamos então ver um vídeo que é o Show Preconceito, que foi feito após o encontro da presidenta Dilma com o Tinga e o árbitro Márcio Chagas, que foram vítimas de racismo recentemente. Show Preconceito. Somos iguais e vamos conviver em harmonia. Esse é o Brasil. Como cidadão brasileiro, eu me senti supervalorizado por ter um reconhecimento por parte da presidenta do Brasil, uma situação que eu jamais imaginei ter um contato com ela, de poder conversar no seu gabinete, de poder trocar ideias com ela, aprender, contribuir também, dando a minha opinião. Hoje eu me sinto um brasileiro valorizado. O que eu posso ver de tudo isso é ver uma preocupação, né, a nível de governo com as coisas que estão acontecendo. Isso, pra mim, é o mais importante de tudo. De eu estar aqui hoje não é nem questão pessoal pra mim, né, o que é mais importante é ver a preocupação do governo. O racismo, ele tá muito latente no nosso país, né, e a gente tem que saber detectar e começar a pronunciar. A gente tem que dar um basta nisso. Eu acredito que uma das maneiras de muitas coisas, né, no nosso país ser, pelo menos, conceitizado ou aplicado é através do futebol. Nossas seleções sempre se caracterizaram por ter, olha, de 70% a 80% de atletas negros. E é um país negro. A maneira de combater qualquer tipo de preconceito é a educação, né, muitos se vê punir, prender, enfim, isso você vai talvez tá punindo a pessoa que fez, mas a educação não você vai tá ensinando, né, demonstrando o que é certo, o que é errado. E aí, consequentemente, a gente vai ter, né, nossos frutos daqui a um tempo que vai ser a melhoria. Não posso pensar somente em mim, eu tenho que pensar naqueles que vão vir depois. Professor, o Márcio Chagas, ele fala que ao longo da nossa história, as seleções contaram sempre com 70, 80% de jogadores negros, né, mas há vários relatos ao longo da história de discriminação de atletas negros. Sempre houve racismo no futebol? Eu não tenho dúvida, até porque isso faz parte da história, né, por exemplo, o Vasco da Gama é conhecido como o primeiro time que recebeu negros no seu chamado plantel, né, uns falam que foi o Bangu, no Rio de Janeiro. O Fluminense, quando se fala pó de arroz, é porque existe conta, lenda, né, de que os jogadores negros eram maquiados para entrar em campo, coisa absurda, né, porque correndo o suor vai modificar, né, vai tirar a maquiagem. Mas é curioso tudo isso, por quê? Quem inventou a bicicleta? Leônidas, né, que hoje é uma jogada que o mundo inteiro imita, né, Quem inventou a folha seca? Didi, né, que era um tipo de chute cheio de efeito na cobrança de falta, que, enfim, geralmente resulta em gol, né, Quem inventou a paradinha na cobrança de pênalti? Um, né, uns atribuem a Edson Arantes do Nascimento, né, há uma controvérsia aí se foi Didi ou se foi... Então, e essa coisa, a contribuição, mais do que contribuição, a participação, essa presença negra no futebol, fez do futebol brasileiro algo único, quer dizer, é futebol, mas é um futebol jogado dessa forma, e não por acaso, né, essas... e tudo isso é muito relevante. E não é só isso, não, Ademar Ferreira da Silva, campeão do salto triplo, foi ele que inventou a volta olímpica, hoje todos os times quando ganham campeonatos, mas é, um atleta que não é de futebol, era do atletismo, importantíssimo, né, medalha de ouro, foi ele que inventa a volta olímpica no estádio, então, quer dizer, essa criatividade, né, produzida por esses atletas negros, isso é, ao mesmo tempo, de uma relevância, isso é significativo, mas, contraditoriamente, a sociedade não se vê menos, a sociedade não modifica o seu comportamento, apesar de saber que essa contribuição existe, né. É, como eu disse, a cultura é, 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 também um espaço de muita contradição, né. Secretário. É, na realidade, o que acontece? É, o racismo acontece no futebol e acontece em outros esportes também, né, é, 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 é importante que nós aproveitemos esse momento para dizer que o racismo existe no vôlei, o racismo existe na natação, o racismo existe em várias expressões esportivas, que um reflexo da sociedade, o esporte não está fora das relações sociais, muito pelo contrário, e aí essas manifestações acontecem. É, no caso do futebol, chama a atenção em função de existir uma percepção de que os principais ídolos da história do futebol brasileiro, como o professor Nelson exemplificou, foram atletas negros, né. Mas também é preciso lembrar que a culpa sobre a derrota do Brasil na Copa do Mundo de 1950 recaiu sobre o Barbosa, um goleiro negro. Ficou estigmatizado. Ficou estigmatizado o resto da vida. Então, ao mesmo tempo no qual se reconhece, né, o papel de atletas negros e negras, por outro lado, nós temos que lembrar que essa manifestação ultrapassa o futebol e que, lamentavelmente, quando as pessoas falham, os negros são mais penalizados do que outros atletas. E há muita tolerância? O Tinga, ele falou que a educação é fundamental. A gente vai falar mais disso no próximo bloco, sobre essa questão da educação contra o racismo, né. Mas, assim, as punições muito suaves, não muito rigorosas, elas não estimulam esse tipo de manifestação, digo especificamente no futebol, né. Sim, é por certo. Até porque a gente sabe que, por exemplo, a legislação, na minha opinião, por exemplo, se você for ler a lei CAO e todas as contribuições posteriores, a lei, ela tem uma força, né. Mas isso não é o bastante. Eu insisto que a gente precisa de um processo de reeducação, por exemplo, de quem aplica, de quem é. Por exemplo, os profissionais da área de segurança, eles precisam entender que não é uma coisa tão simples transformar um crime de racismo em injúria racial, né. Porque quando você penaliza por crime de racismo, existe um conjunto de, né, de ações, por exemplo, é um crime inafiançável, você não pode pagar fiança e sair. É preciso que haja rigor, né. Se você não tem isso, aí certamente você vai entender que é uma leniência, né. É uma tolerância com essa prática, com essas práticas. Agora, uma atitude como a do Daniel Alves, ali, descascar a banana, isso ajuda bastante também. Ele foi irônico. Uma reação bem-humorada. Foi irônico, né. Não que sejamos todos macacos, né. Mas acho que a ironia que ele usou ali, interessante. Agora, a campanha, eu já tenho um... já divirjo. Vamos falar disso um pouco mais adiante. Mas, secretário, você acha que existe uma certa amenização na fala dos próprios jogadores que sofrem racismo em relação à violência que é o racismo? É, eu uso como referência a fala do árbitro, do ex-árbitro agora, Márcio Chagas, né, que, de forma muito corajosa, reagiu, comprometendo, inclusive, a sua carreira. Isso faz parte dos testemunhos que ele vem dando recentemente. E aí, isso me permite concluir que, certamente, patrocinadores, empresários, né, tem conversado com os jogadores no sentido de ponderar de que a denúncia do racismo pode ser um mau negócio sob o ponto de vista da capacidade desses atletas de atraírem patrocinadores numa prática esportiva que é altamente mercantilizada. É, porque a gente ouve, às vezes, contemporizarem, né, assim, não, os ânimos estavam esquentados, afinal, no jogo de futebol, os ânimos se esquentam, né. Mas é o que imaginário aparece, né. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver o vídeo Uma Partida Desigual encomendado pela Fundação Baobá para Equidade Racial, realizado em 2011. O Brasil é o país do futebol. A gente tem 783 clubes oficiais divididos nas séries A, B, C e D. Sem falar que todos os dias são realizadas mais de mil partidas em quadras, campinhos, praias ou no meio da rua mesmo, as famosas peladas. E nos finais de semana, pode multiplicar esse número por 10. O Brasil também é conhecido como o país da diversidade. Tem brancos, negros, índios, asiáticos, mestiços. Mas ao contrário do que acontece numa partida de futebol, em que o que importa é a habilidade, a inteligência e o talento com a bola no pé, a cor da nossa pele interfere diretamente nas chances que temos para progredir e conquistar sonhos. Quando se trata de oportunidades e igualdade de direitos, o país ainda está no banco de reservas. A maioria dos negros no Brasil esbarra com estatísticas no mínimo perturbadoras para um país que se diz livre do preconceito racial. O Brasil ainda tem 16 milhões de pessoas em condição de pobreza extrema, aquelas que nem sequer têm dinheiro para comer três vezes ao dia. Desses 16 milhões, 71% são negras. Os negros também estão mais expostos ao abandono escolar e ao analfabetismo. Entre jovens com mais de 15 anos que não sabem ler e escrever, há duas vezes mais negros que brancos. Outro dado preocupante diz respeito à violência. O número de jovens negros assassinados é três vezes maior que o número de jovens brancos que morrem na mesma situação. Agora, digamos que uma pessoa negra consiga escapar da fome, da violência e do analfabetismo. Ainda assim, ela vai ter que encarar uma série de desafios só por causa da cor de sua pele. Mesmo com notas acima da média, universitários negros afirmam sofrer algum tipo de preconceito no ambiente acadêmico. O número de executivos negros ocupando cargos de chefia também é menor do que o de brancos nessa mesma posição. Você conhece algum? Os negros também representam a maioria dos trabalhadores informais no país. No Brasil, existe preconceito racial. Ele está presente nas estatísticas, nos olhares. Cada vez que você diz, ele é bem moreninho. Cada vez que você hesita em falar a palavra negro. A gente sabe que não dá para mudar essa situação do dia para a noite. Mas com oportunidades para todos, podemos sim construir um país mais justo e sem preconceitos. Afinal, todo mundo, não importa a cor da pele, merece respeito, merece a oportunidade de mostrar do seu talento, merece ser feliz e ter tranquilidade para bater uma bolinha no final de semana. Porque ninguém é de ferro. Vamos começar agora? Baobá. Fundo para a Equidade Racial. Oportunidade para todos e todas. Eu só gostaria de reforçar que esse vídeo foi feito em 2011, quando foi lançado o Plano Brasil Sem Miséria. De lá para cá, milhões de pessoas saíram da extrema pobreza e dos que migraram nos últimos anos para a classe média, quase 80% são negros. Mas, apesar de todos os avanços, a situação continua muito desigual e esse vídeo extremamente atual. Eu gostaria que vocês comentassem então essa situação mais geral da desigualdade racial no país. Na verdade, ao longo dos últimos tempos ficou mais evidente, você fez um comentário um tempo atrás sobre as várias etapas dessa trajetória do movimento social negro e mais recentemente dos instrumentos de promoção da igualdade racial. Nós passamos uma etapa em que se denunciava a existência do racismo, isso era contestado, depois foi preciso mensurar o peso do racismo nas desigualdades. Estudos importantes apontavam que a diferença entre as condições de vida da população branca e população negra se mantinha estável em 30 anos, mesmo com o avanço das políticas universais. Nós tivemos um presidente do IPEA, Roberto Martins, que fez um prognóstico que se nós não adotássemos política de ação afirmativa no Brasil, só em 2.520, as desigualdades entre negros e brancos iriam desaparecer. Então, nós vimos todo um processo de propositura, de politização afirmativa, de contestação judicial, de construção de marcos legais. Vivemos agora um momento no qual esses marcos estão sendo aperfeiçoados com sistemas de gestão, com sistemas de monitoramento. Você fez menção recentemente ao fato de que ocorrências não são tipificadas como racismo. Nelson citou a descaracterização levando essas ocorrências para a injúria racial. Então, nós estamos vivendo um processo de transformação nas últimas décadas que apontam de forma sustentável para a existência de políticas que possam reduzir essas desigualdades e fazer com que esse país, que é majoritariamente negro, se represente em todas as dimensões da vida social, econômica, política, da forma mais coerente do que ele se representa hoje. Professor? É, eu penso que esses limites impostos pelo racismo é como eu disse, nós não temos saída. Eu acho que um grande problema é essa nossa transição, a transição histórica desde 1888 até hoje, cento e tantos anos. Eu acho que nós, o que a gente, eu acho que o grande aprendizado de tudo isso é que questões, problemas, não podem ser silenciados. eles não podem ser negligenciados e eles não podem ser postergados às gerações futuras. Você não elimina, você não liquida o problema, apenas você delega para gerações futuras e é isso. Agora, a gente não pode deixar de lembrar que existe um marco histórico nesses últimos anos, sobretudo na virada do século XX para o século XXI, em que foi a conferência de Durba. Não fosse a conferência de Durba, acho que talvez a gente estivesse muito longe, não sei se Ráber concorda comigo, mas talvez estivéssemos muito longe das políticas, porque foi exatamente naquele Fórum Internacional organizado pelas Nações Unidas, que pela primeira vez o Brasil, por força das circunstâncias, teve que assumir a tarefa de casa, o trabalho de casa. Eu digo por força das circunstâncias, porque a presença de ativistas do movimento social negro em Durba foi determinante para que, naquele período, José Gregory, o então ministro da Justiça, representando o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ou então presidente, percebesse que não tinha mais ali para onde tangenciar, que o caminho era esse mesmo. E é a partir desse momento, então, a partir de 2001, que a gente passa a ter, então, um reconhecimento do Estado do seu débito, da sua dívida, e não só disso, mais do compromisso com ações, com políticas públicas que, de alguma maneira, pudessem intervir, pudessem contribuir para a mudança desse quadro. Bom, secretário, a gente comentava no bloco anterior, também o Nelson, você tinha comentado, que só realmente com a cooperação internacional é que se vence o racismo. E a próxima, em 2015, em 2015, começa a década dos afrodescendentes, não é isso? Exatamente. A cooperação é importante por quê? Porque a adesão do país a determinadas convenções, no caso, o professor Nelson citou e eu concordo com o professor, o Brasil é o país de referência na implementação da plataforma de Durban. Nós temos feito, na medida do possível, esse dever de casa, de ter um plano com várias dimensões de enfrentamento ao racismo. Agora, nós estamos nos preparando para a década dos afrodescendentes, o Brasil está tendo um papel importante na elaboração do plano de trabalho. É década internacional, estabelecida pela ONU. Pela ONU. Então, o Brasil está tendo um papel importante na elaboração do plano de trabalho. Ainda, mês passado, a CEPI participou de uma reunião em Genebra no sentido de fechar esse plano de trabalho à disposição do Brasil, inclusive, de aportar recursos financeiros junto à ONU para que possa ver o financiamento da etapa inicial dessa década dos afrodescendentes. e da mesma forma que a Conferência de Durban pautou a agenda da igualdade racial no mundo, nós acreditamos que a década dos afrodescendentes vai ser um elemento de convergência das iniciativas que existem nos mais variados países. Bom, a gente fala um pouco mais adiante das ações afirmativas, a questão das universidades, dos concursos públicos, sobre o estatuto racial. mas nós estávamos tocando no primeiro bloco no ponto sobre as condenações por racismo, essa questão de se minimizar, de se levar para a injúria racial. É isso, sim. Vamos fazer um balanço sobre isso, até retomando a questão do esporte. Um dirigente do basquete americano, ele teve uma atitude racista e ele foi banido dos estádios, simplesmente foi banido. Isso poderia ser reproduzido aqui, professor? O que deveria ser feito para que se... Essa questão do racismo ser crime, ele... Eu entendo o seguinte, muitas vezes a gente torce para que a sociedade por ela mesma consiga proporcionar mudanças, mas nem sempre isso é possível. A questão racial, o assunto racismo é um assunto tabu. Ainda é um assunto tabu. Por que é um assunto tabu? Porque a gente percebe em algumas rodas de conversa, se você começa a adentrar um pouco o assunto, isso já se torna incômodo. Nós vamos ter que nos habituar a discutir o racismo. Só assim. Eu acho que é aquela coisa da ferida, que você tem que lidar com isso. Eu acho que não tem um outro... Não tem uma... Não tem paliativos. Eu creio que não existam paliativos. Então, no caso, por exemplo, nosso, eu acho, eu entendo que não é somente discutir, mas eu acredito que o rigor nas punições, às vezes as pessoas podem até achar muito exagerado, mas isso também ajuda a refletir sobre as questões. É sobre o racismo, é sobre a homofobia, é sobre a misoginia, sobre todas essas práticas abomináveis. Precisamos pensar em punições exemplares. Do contrário, eu acho que não avançamos. E qual o balanço, secretário? São muito baixas ainda as condenações, né? Tentando fazer um aponte que o professor Nelson colocou, é preciso reafirmar o seguinte, o racismo é um elemento estruturante nas relações sociais no Brasil. Quando o movimento negro coloca essa questão, não é apenas uma figura de retórica. O que é que é um elemento estruturante das relações sociais? É algo que está presente em todas as dimensões da vida social e da vida institucional. que se materializa no que diz respeito ao aparato policial na desqualificação de uma conduta que é tolerada pela parte das autoridades policiais que não veem nessa conduta algo criminoso porque o Estado ainda é o maior violador de direitos. Então, é uma contradição esperar que o aparato policial reprima algo considerando o fato que, por exemplo, hoje nós temos níveis de mortalidade de jovens negros e negras que são causados principalmente pela ação de milícias e de grupos policiais. Então, a punição ela é importante além da institucionalizada também. A institucionalizada. Então, a punição ela é importante eu não usaria a expressão punição exemplar mas entendo quando o professor Nelson utiliza essa expressão porque não existem casos exemplares de racismo. O episódio que aconteceu com Vinícius Romão no Rio de Janeiro não é um algo que se destaca. Quantos Vinícius Romão não existem hoje presos no Brasil? Quantas Cláudias Ferreiras não são arrastadas pelo Brasil? No caso, uma foi flagrada por alguém que filmou do celular e o outro foi ator da Globo e tinha umas relações que permitiam visibilidade. ao mesmo tempo que esses casos eles são emblemáticos eles influenciam causam uma comoção muito grande e eu digo isso porque a CPI é muito cobrada de agir de uma forma mais efetiva quando um caso desse acontece e nós temos muitas vezes a tarefa que nem sempre é compreendida de dizer que o nosso papel como gestores de uma política de igualdade racial não é tratar a exceção é criar políticas públicas que possam dar conta da regra para que outros casos Cláudia Ferreira não aconteçam e outros casos Vinícius Romão não aconteçam. Quando eu falo em punição exemplar eu não estou falando necessariamente de um caso ou de outro mas eu estou dizendo talvez os brasileiros não tenham dimensão do significado e da forma como a lei pode ser implementada então a sociedade brasileira não tem dimensão disso então quando eu estou falando exemplar é no sentido de que as pessoas compreendam elas disseram isso é grave isso é grave se eu fizer isso eu estou cometendo um crime exato e não é qualquer crime agora no caso secretário esses casos que são tem muita visibilidade eles também podem servir de exemplo no caso de serem tomados pelas políticas públicas pelos agentes da política pública e serem repudiados também é eu acredito que sim por exemplo o caso Cláudia Ferreira e o caso Vinícius Romão por exemplo eles têm eles têm influenciado o debate no parlamento brasileiro em relação aos autoresistências por exemplo então eu acho que o sentido de exemplo no meu entendimento está mais voltado a como que esse exemplo pode ser utilizado para se criar uma regra do que nós governo adotarmos uma posição midiática de punir o autor daquele caso exclusivamente porque aquele caso teve visibilidade criando na sociedade a ilusão de que nós estamos punindo exemplamente as pessoas quando na realidade essa punição está alcançando um único caso exclusivamente porque ele teve repercussão esse caminho que muitas vezes os gestores são tentados a adotar nós que gerenciamos a política de igualdade racial entendemos que não é o melhor caminho o exemplo no sentido de que ele gera uma visibilidade e gera o debate mas nós não resistimos a ideia de ter ações de seguir esse caminho agora o que que seria necessário professor para uma maior eficácia dessa lei bom eu sou educador eu não posso também superestimar a educação mas eu creio que nós temos também um trabalho de base nós temos que pensar um trabalho de base quando eu digo trabalho de base não é só a educação a educação fundamental o ensino fundamental nós temos uma lei que foi aprovada há mais de 10 anos e que procura de alguma forma quer dizer o conteúdo da lei 10.639 exatamente no sentido de tentar porque instruir a sociedade porque o racismo é fruto da ignorância também mas muitas vezes a gente também encontra limitações no próprio processo de implementação as universidades por exemplo elas precisam ter maior compreensão da dimensão disso da lei por exemplo eu penso muito nas licenciaturas nos cursos de licenciatura que você poderia ter disciplinas apontando para esse caminho porque você vai ter muita gente que vai para a sala de aula que vai fazer concurso público para as redes públicas e que não tem menor discernimento não tem menor conhecimento do que se trata e a lei é compulsória ela torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira mas eu acredito muito nessa possibilidade óbvio isso não é a curto prazo isso é a longo prazo mas é um processo também necessário apenas um dos processos e secretário falando aí para a gente encerrar esse bloco nessa questão da implementação do ensino da história e da cultura afro-brasileira como é que anda isso? é através do Ministério da Educação isso tem sido recebido recursos há uma secretaria no Ministério da Educação que é a CKD liderada pela secretaria Makaé Varisco que coordena um conjunto de ações em sentido disseminar implementação há projetos como a Cor da Cultura que também são ações complementares agora eu queria chamar a atenção para uma questão da educação em complemento ao que foi colocado corretamente pelo professor Nelson que é a educação no sentido de que todos nós possamos compreender o mundo levando em consideração a contribuição africana é que muitas vezes o discurso da educação ele é usado de forma distorcida muitas vezes se atribui eventualmente a discriminação a uma falta de educação da população negra então na verdade quando se fala educação é preciso entender que nós vamos falar de educação em dois campos a educação para todas as pessoas no sentido que todas precisam compreender a contribuição e o legado africano agora nós não podemos entre aspas atribuir a uma pretensa falta de escolaridade ou de educação das pessoas negras as causas pelas quais as pessoas são discriminadas porque aí nós estaremos então atribuindo a pessoa que é vítima da discriminação a responsabilidade de superá-la através da sua educação quem tem de ser educado educado sob esse ponto de vista é a pessoa racista não é a pessoa que é alvo de discriminação então todas as vezes que eu escuto alguém falar ah o problema da discriminação no Brasil é um problema educacional sim é um problema educacional das pessoas racistas são estas pessoas que lamentavelmente precisam ser educadas para deixarem ser racistas professor Nelson um balanço aí a gente vinha falando que só com ações afirmativas a gente pode vencer a desigualdade um balanço aí na sua experiência lá na UNB da política de cotas sim as universidades hoje nós podemos falar da primeira década né a gente pode falar dos resultados por exemplo no caso da UNB que foi a primeira universidade federal a adotar políticas de ações afirmativas nós podemos constatar que os processos devem avançar por exemplo já existem departamentos que estão discutindo cotas inclusive a sociologia hoje na UNB departamento de sociologia já no próximo edital para o mestrado e doutorado vai adotar cotas na pós-graduação me parece que o direito também está nesse curso precisamos pensar essa representação na atividade docente concurso para professores universitários etc e tal então quer dizer o trabalho na graduação as cotas no vestibular foi o começo de um processo que tem que ter desobramentos por mais que hajam posturas retrógradas em relação a isso agora os 20% que foram aprovados agora 20% de qualquer concurso público para o executivo para o executivo isso não pega legislativo e judiciário e nem pega as universidades outros órgãos a universidade é executiva é federal é executivo então no caso o concurso para docente já está tem que contemplar já tem que contemplar então essa proposta foi aprovada na semana passada no plenário do senado por unanimidade é importante que se coloque isso porque isso mostra que há um consenso na elite política brasileira sobre a necessidade de se implementar a política de cotas ela tem dois aspectos que precisam ser ressaltados o primeiro aspecto que diz respeito às pessoas que vão entrar através dos concursos públicos a nossa estimativa é que ao longo dos próximos 10 anos sejam abertos na administração de 250 mil vagas e destas 50 mil pessoas entrariam pela política de cotas no mínimo pessoas negras e o outro aspecto é o fato de que nós temos a expectativa de que essa diversidade no serviço público possa melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade nós partilhamos do entendimento que o enfrentamento ao racismo não beneficia apenas a população negra beneficia a sociedade como um todo e nós temos a crença que o serviço público brasileiro vai mudar para melhor através da promoção da diversidade tendo como referência as políticas de ação afirmativa foram feitas por grandes empresas privadas que não fizeram isso apenas para reduzir a desigualdade mas também para melhorar a sua performance Agora professor nesse caso dos concursos públicos houve esse consenso mas no caso das ações afirmativas nas universidades das cotas das universidades isso foi muito contestado houve muita polêmica por que essa Exatamente porque não se compreende por exemplo eu sempre digo a gente não pode começar a falar de ações afirmativas a partir do século XXI tem que pensar você tem que fazer uma digressão histórica e pensar por exemplo que desde o século XIX o Estado promoveu ações o que a gente não chamava de ações afirmativas mas políticas focadas nos segmentos tais como os imigrantes entendeu então quer dizer o Estado brasileiro ele adotou políticas que que eram direcionadas a esses segmentos e então não tem como você pensar tentar discutir ações afirmativas sem tentar entender a construção histórica de determinadas políticas e o Estado fez isso há muito tempo atrás não é verdade então por que se a sociedade é tão condescendente com o que o Estado fez para os italianos para os húngaros para os alemães para os poloneses é um contrassenso então a gente não pode discutir não dá para discutir o assunto a partir do aqui e do agora é preciso fazer essa digressão histórica porque senão você não compreende a necessidade e a urgência dessas políticas a ministra da CEPIR ela disse recentemente no evento que a não inserção da população negra ela gera custos para a sociedade que esses prejuízos causados pelo racismo eles já poderiam começar a ser mensurados gostaria que você comentasse secretário desde a década de 90 vários estudos tem mensurado os danos causados pela discriminação no caso específico a própria iniciativa do concurso público visa melhorar a performance do Estado para que o Estado e o governo possam oferecer serviços à sociedade que atendam às expectativas e possam diminuir as defasagens existentes na saúde na educação que tem impacto na expectativa de vida embora a expectativa de vida da população brasileira tenha aumentado 15 anos nos últimos 10 anos mas tudo isso tem um impacto tem um custo nós vamos viver agora até a década de 30 o chamado bônus demográfico o Brasil tem uma característica etária que permite que nós tenhamos uma população economicamente ativa maior que a população que é beneficiária da previdência as crianças ou os idosos mais gente trabalhando do que anos e um país que é majoritariamente negro e que nos próximos 20 anos deve evoluir de 51% para pouco mais de 60% quando se fala em bons demográficos estamos falando de uma força de trabalho de uma juventude majoritariamente negra quer dizer que hoje nós sofremos nós temos um custo uma morte dessas pessoas por causa violenta e que a redução desse nível de mortalidade daí a importância de aprovarmos o projeto de lei 4471 que acaba com os autos de resistência por um lado e por outro lado a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho em condições de maior conforto como por exemplo no serviço público isso obviamente essa equação gera um ganho de produtividade de inovação que contribuirá certamente para que o Brasil possa ter níveis de desenvolvimento sustentáveis mais confortáveis que tem hoje professor porque essa questão da violência na juventude negra contra a juventude negra é muito sério ao mesmo tempo que é uma melhoria da qualidade de vida a juventude negra até tem o programa a juventude viva para tentar intervir nesse processo então quer dizer veja quem é que usufruir desse ganho que é ganho mas quem é que usufruir disso eu acho que é importante o racismo é uma coisa tão curiosa no Brasil por exemplo eu nunca vi ninguém questionar decisões do STF muito menos decisões unânimes mas no caso da decisão de 2012 você vê pessoas informadas pessoas informadas querendo polemizar sobre algo que para a suprema corte já é um fato consumado então isso me chama muita atenção porque é exatamente a descrença de que ou a não compreensão do que é o racismo o que isso representa para a sociedade brasileira é verdade no caso da política de cotas por exemplo é um projeto de autoria do executivo que tramitou no legislativo e que os pareceres nas duas comissões de condição de justiça se basearam em uma decisão judiciária que foi aprovada por unanimidade pelo plenário do senado e enfim foi para a sanção presidencial e certamente nós vamos enfrentar algum nível de contestação por isso que nós trabalhamos tanto em torno do consenso no sentido de que os poderes constituídos e nós tivemos nos últimos três meses os presidentes dos três poderes a presidenta da república o presidente do supremo tribunal federal e o presidente do congresso nacional se manifestando de forma muito veementemente contrariamente ao racismo isso acirrou esse debate acirrou os ânimos que a gente falava sobre o futebol também lá no primeiro bloco esses ânimos acirrados fazem as pessoas demonstrar o seu racismo mais fortemente mas é óbvio porque olha o xingamento é natural não só no esporte mas enfim um momento tenso agora veja há uma diferença significativa quando você diz que alguém é safado e quando você diz que alguém é um negro safado porque na verdade se você diz se é uma pessoa safada você é um negro então quer dizer como se o negro como se não isso quer dizer que da perspectiva de quem se manifesta é que ser negro é um agravante a gente viu isso a gente vê isso na política a gente por exemplo no Brasil existem corruptos corruptos na política etc e tal mas quando os holofotes estavam focados em Celso Pita o racial aparecia é engraçado que quando o racial curioso quando os holofotes estão sobre quaisquer outros corruptos brancos o racial não aparece então sabe isso é isso é isso é preocupante isso na verdade é sintomático mostra que nós vivemos numa sociedade doente vivemos numa sociedade doente secretário desafios para o combate ao racismo e para as políticas de promoção da igualdade racial hoje na nossa agenda a implementação do sistema nacional de promoção da igualdade racial foi um decreto assinado pela presidenta Dilma em novembro passado a ministra Luisa regulamentou por portaria recentemente nós já tivemos os primeiros editais de adesão ao sistema nacional de promoção da igualdade racial então é algo que nós acreditamos que vai crescer porque integra não apenas os órgãos de igualdade racial mas toda e qualquer iniciativa inclusive de instituições privadas que incidam sobre o enfrentamento ao racismo então esse é um elemento importante da agenda um outro elemento foi o sistema de monitoramento que é uma iniciativa da CEPI que integra as bases de dados de todos os órgãos de administração pública que tem algum tipo de política que incide sobre a política de promoção da igualdade racial a política de cotas nos concursos públicos que não apenas vai incorporar no mínimo 50 mil pessoas nos próximos 10 anos mas também vai impactar na qualidade do serviço público nós temos que aperfeiçoar política de cotas no ensino superior extrair os resultados dessa década como o professor Nelson mencionou enfim nós temos aí uma agenda para os próximos 20 anos que certamente fará do Brasil um país mais democrático que é hoje desafios também professor os desafios também eu penso que é exatamente é este trabalho que nós temos que fazer como sociedade é lidar com o assunto não como um assunto que cause incômodo bom incomodar ele vai incomodar mesmo porque afinal tanto tempo de silêncio tanto tempo de com o assunto fora das rodas de discussão ou então as pessoas muitas vezes porque também tem muito isso das pessoas acharem intuírem sobre a questão racial e muitas vezes não significa compreensão então eu tomara tomara que as pessoas se predisponham e eu acho que é fundamental também dizer que é preciso que a sociedade se comprometa eu falei da campanha lá dos macacos e tudo eu concordo com alguns ativistas que disseram o seguinte a questão não é a campanha do Daniel Alves somos todos macacos eu acho que é muito mais complexo do que isso até que ponto estamos dispostos a enfrentar o racismo houve uma campanha das emissoras públicas que era onde você esconde o seu racismo que foi uma campanha que tem aí há alguns anos então é isso bota ele para fora vai ter que enfrentar os seus fantasmas e é isso que o Harvey disse também ir para além dessa ideia de que a questão racial é um problema do indivíduo um indivíduo mal resolvido o outro isso faz parte da cultura isso está presente na cultura brasileira então acho que é fundamental irmos além e esse é compromisso nosso e um dos trabalhos da CEPIR é essa inserção para tentar uma mudança cultural é exatamente é um trabalho que ultrapassa a CEPIR porque é uma política implementada pelo governo federal a política de enfrentamento ao racismo na educação é implementada pelo MEC a política de enfrentamento ao racismo na saúde é implementada pelo ministério da saúde então há um conjunto de iniciativas que obviamente a CEPIR tem um papel de coordenar que são implementadas pelo governo federal como um todo com a participação do poder executivo do poder legislativo que tem uma agenda a regulamentação da PEC das trabalhadoras do MEC foi objeto de um programa que você fez aqui os autos de resistência ontem nós tivemos a aprovação da PEC do trabalho escravo um conjunto de estruturas que o Brasil como Estado está construindo para fazer o enfrentamento à discriminação Bom, nosso tempo chegou ao final vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês professor Nelson por favor Bom, eu creio que a sociedade realmente vai precisar avançar mas eu acho no meu entendimento a gente tem muitas vezes é difícil fazer com que o outro compreenda a questão e os limites que ela impõe eu entendo que o respeito à diferença é fundamental no Brasil apesar da diversidade o respeito à diferença é algo ainda a ser conquistado somos como os atletas o juiz falou ali o atleta disse somos todos iguais eu quero ter direitos iguais mas eu também quero ter direito à diferença quer dizer eu não preciso me submeter a determinadas imposições do mundo ocidental da cultura eu não quero me dobrar ao eurocentrismo eu quero ser um afro-brasileiro e acho que todos os afro-brasileiros tem direito de serem o que desejarem assim em relação a esse pertencimento e para isso a gente tem que entender que a diferença precisa ser respeitada se a questão de afinidade de sensibilidade é algo que você conquista mas prioritariamente o que é preciso que é fundamental é que nós construamos relações de respeito e para maiores informações sobre o trabalho do núcleo tem um e-mail sim o e-mail do núcleo de estudos afro-brasileiros é neab arroba unb ponto br estamos à disposição quem quiser mandar e-mails propostas e tudo estamos disponíveis muito obrigada pela sua participação secretário seu recado final Lúcio é a compreensão de que a verdadeira igualdade é o respeito à diferença como o professor Nelson colocou e que esse tema tão incômodo para a sociedade brasileira que é o enfrentamento ao racismo se ele tem um componente que é o desnudar relações estruturais por outro lado ele traz uma dimensão que se for potencializada pode ser o caminho para que o Brasil possa crescer de forma sustentável ao longo das próximas décadas através da contribuição ativa e respeitada de um contingente da população que lamentavelmente foi excluído poder de decisão sobre a condução do destino do país nós acreditamos nisso as publicações afirmativas elas têm esse sentido elas já produziram resultados positivos na universidade brasileira produzirão resultados positivos no serviço público e na administração pública brasileira nos próximos 10 anos e certamente a incorporação dessa dimensão fará com que o Brasil possa ter níveis de crescimento econômico e social sustentáveis que nós possamos virar essa página na história e ter a população negra não apenas como beneficiária mas como contribuinte para que o Brasil possa se envolver cada vez mais e para maiores informações sobre as políticas de promoção da igualdade racial tem um site isso as pessoas podem acessar o site da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial não apenas através do site mas também através do portal da igualdade que conduz ao site da CPIR muitíssimo obrigada pela participação de vocês que agradeço Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre o combate ao racismo e as políticas de promoção da igualdade racial agradecemos a presença de nossos convidados Giovanni Harvey secretário executivo da CPIR Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Nelson Inocêncio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB Universidade de Brasília agradecemos também a sua audiência você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com .br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá o não novas o o as as elas sen